Vamos lá para mais um material complementar da galera dos grupos exclusivos da certificação. É muito importante que você esteja aqui, porque só quem está nesse grupo tem acesso a esse material, que é sempre o final da parte das aulas. Sempre a gente vai estar mandando um material complementar, seja ele em vídeo, seja ele em e-book, seja ele em áudio. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar para você como que a gente vai escovar esse pompe, eu vou mostrar para você como que a gente vai fazer o taper aqui na nuca, como que a gente vai fazer o acabamento, texturização e como que a gente vai passar a pomada. Então, cara, praticamente metade da aula está aqui. Presta bastante atenção nesse material que a gente vai estar te entregando, porque é só aqui que você tem acesso a esse material. Toda a questão de angulação de corte está disponível para geral, mas esse material só vai estar disponível para quem está aqui. Vamos lá, eu vou usar secador em temperatura média morna, para direcionar esse cabelo aqui para trás e trazer uma conexão, tanto da lateral quanto topo, parte de trás, ocipital e para ele encaixar aqui, tá bom? Então, aqui a gente não vai dar volume, a gente vai trabalhar com o secador bem paralelo à cabeça. Chegando aqui a gente também não vai dar volume, porque esse cabelo está curto, e aí eu só vou dar volume quando estiver aqui. Provavelmente esse pompe não vai ficar muito alto, porque o cabelo está curto. Mas, na aula, eu disse que ia ensinar vocês a como tirar o volume daqui e dar mais volume aqui. E é exatamente isso que eu vou fazer. Nessa parte a gente passa a escova direto, porque assim a gente assenta o cabelo, e assim a gente dá volume para o cabelo. Então, daqui para frente eu dou volume, daqui para frente eu tiro o volume e venho assentando o cabelo. Aqui a gente vai precisar de um pouquinho mais de pomada para controlar ele também. E é exatamente assim que a gente trabalha quando tem um cabelo muito curto. Agora, provavelmente, o microfone vai ficar mudo, porque a gente vai começar a trabalhar com o secador e faz muito barulho. A aula vai ficar um pouco acelerada, mas no final de tudo eu dou uma recapitulada do que eu fiz e vocês vão ficar com uma musiquinha bem bacana aí. A aula vai ficar um pouco acelerada, mas no final de tudo eu vou fazer. A aula vai ficar um pouco acelerada, mas no final de tudo eu vou fazer. A aula vai ficar um pouco acelerada, mas no final de tudo eu vou fazer. A aula vai ficar um pouco acelerada, mas no final de tudo eu vou fazer. A aula vai ficar um pouco acelerada, mas no final de tudo eu vou fazer. A aula vai ficar um pouco acelerada, mas no final de tudo eu vou fazer. A aula vai ficar um pouco acelerada, mas no final de tudo eu vou fazer. Aqui o cabelo já está todo escovado, a gente já fez toda a parte de tirar volume e de dar volume. Então assim, toda vez que você pega um cabelo arrepiado, cara, toma cuidado com essa parte aqui, tenta não cortar. Porque quando a gente preservou essa parte, a gente manteve essa silhueta. E aí quando você passa o pente, você consegue ter uma silhueta muito mais harmônica. Não cortei essa parte, tirei o volume dela e aqui ela fica muito mais bonita. Quando você olha no espelho, quando você olha por essa perspectiva lateral, quando você olha daqui, você consegue ver bem essa questão de tipo, pô, o topo está maior e aí ele vem descendo. O que eu fiz aqui? Vou recapitular. Trabalhei com o secador no morno, em paralelo com a cabeça aqui, jogando tudo para cá, trazendo esse cabelo todo para cá. Essa parte de baixo eu escovei assim. Na lateral esquerda eu fiz a mesma coisa, coloquei tudo aqui, ó, numa diagonal, eu direcionei o cabelo na diagonal aqui, ó, para cima. E aí aqui eu comecei a deitar ele, ó, a cair. Ele começou a cair, então ele faz isso aqui, ó, tá? Nessa parte de coroa eu assentei o cabelo aqui, ó, eu não dei volume. E eu só comecei a dar volume aqui, nessa parte. Que aí a gente consegue preencher bem a silhueta. Beleza? Com o cabelo seco, você pode fazer um cross-check, né? Que é você repassar e ver onde que tem excessos. Só que é importante que você entenda que o ângulo de corte que você fez anteriormente, você vai ter que inverter ele. Então eu cortei assim, nessa parte, a gente vai começar a fazer assim. Esse confere. E aí vai ver o que que tem para tirar. Eu prefiro fazer com o cabelo seco, porque já é a forma natural, é o jeito que vai ficar o cabelo. Então, meu, ó, pego por baixo aqui. Tem algum excesso? E aí eu tenho que entender de onde que vem esse excesso. Vem daqui do topo ou não? Se não vem do topo, eu tiro. E aí a gente vai fazendo isso no cabelo todo. Se eu fiz assim, eu inverto. É como se eu fizesse em X. Então, ó. Aqui não tem excesso. Aqui não tem excesso. Tem só um pouquinho aqui. Porque essa parte aqui é a parte que fica para o acabamento. Tá vendo? Então, na parte do corte aqui, ó, dessa estrutura lateral, a gente não tem excesso. Pode puxar, ó. Você pode puxar. Se você fizer um ângulo de corte bem feito, se você fizer mechas bem feitas, você não vai ter excesso. Mas, é importante que você analise isso. É importante que você faça esse confere. Aqui eu comecei assim. O que eu tenho que fazer? Um X, né? Então, meu ângulo vai ser esse. E aí eu pego. Começo a puxar as mechas para ver onde tem excesso. Aqui está certinho. Essa parte aqui, ó. Tá vendo esse excesso? De onde que ele vem? Ele vem do topo. Então, não é excesso. Mais importante do que você sair cortando, é você entender de onde que está vindo o cabelo que você está achando que precisa cortar. Então, ó. Não tem excesso. Ah, tem um pouco de excesso aqui. De onde que está vindo? Do topo. Então, não é excesso. Por quê? Todo o cabelo do topo, ele é direcionado para cima. Ele tem que encaixar aqui. Almir, mas e se o cara pentear todo para o lado? Aí sim tem um outro confere que você pode fazer. Você puxa tudo aqui para o lado e aí você vai ver se tem excesso. Ó. Essa franja, ela vai ficar maior? Sim. Por quê? Você precisa ter essa angulação aqui na franja, ó. Aí você vem e tira. Pronto. Você tirou o excesso aqui da franja que ficava caindo por cima do penteado. Ok? Agora a gente já não tem mais excesso. E faz isso do outro lado também. A gente traz tudo aqui para a lateral, ó. Não tem excesso. Não tem excesso. Opa! Começou a apontar um excesso. O que a gente vai fazer? Vai trazer a franja toda. Cuidado para não pegar essa parte lateral. Essa parte lateral, ela não entra nesse confere. A gente traz toda a franja para cá. Perdeu a ponta aqui? Essa primeira ponta aqui, ó. Que é o bico da franja. Aí você começa a cortar. Traz para cá. Tá vendo aqui, ó. Onde não tem excesso. Onde eu cortei lá. Não tem mais excesso. Não tem excesso. Aí a gente vem e tira isso aqui. E aí independente de onde ele pentear, de qual lado ele pentear, esse cabelo já não vai ter mais excessos. Agora a gente vai trabalhar a parte de texturização. Eu vou explicar para vocês como que eu vou fazer a texturização nesse cabelo. E aí vocês vão voltar a ficar com um som bem massa aí, porque senão essa aula vai ficar muito longa. Então, ó, eu vou fazer o que? Eu vou vir daqui de baixo, de trás para frente. De trás para frente, de trás para frente, de trás para frente, tá? Trabalhando ali só nas pontas. Como eu tenho pouco volume, principalmente aqui e aqui, eu vou trabalhar muito menos aqui. Eu vou trabalhar mais nessas laterais para conseguir encaixá-las. E nessa parte aqui, se eu trabalhar muito, vai arrepiar mais ainda. Então eu vou trabalhar bem pouquinho aqui. Agora vocês vão ficar com o som aí, para vocês poderem curtir e esse vídeo vai dar uma acelerada. Baixa a boca de cabeça, Diego. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto